Música Shadow Dance é lançado originalmente para os arcados no ano de 1989 e que no mesmo ano foi também lançado para o Mega Drive porém não como um port mas como um novo jogo além dessas versões também foi criado uma versão para o Master System vale a pena lembrar que a partir de agora estarei falando sobre a versão de Mega Drive apesar do jogo também ser conhecido como The Secret of Shinobi seu protagonista não é Joey Musashi como nos demais títulos da franquia mas sim seu filho Hayati a jogabilidade é bem parecida com os jogos protagonizados pelo pai com o Shuriken sendo atirados pelos inimigos e também golpes com espadas ou chutes quando os oponentes estão próximos e em todas as fases há prisioneiros que precisam ser libertados antes de finalizar o estágio sendo bem parecido com o primeiro Shinobi da franquia o jogo se passa em Nova York no ano de 1997 quando um grupo chamado Union Lizard resolveu tomar conta da cidade e transformar tudo em ruínas aqueles que conseguiram resistir aos ataques do grupo acabaram se tornando prisioneiros eis que surge o nosso ninja herói e seu fiel cão companheiro para colocar o fim nos planos malignos da organização em comparação ao arcade os personagens estão menores na tela mas contém um excelente design de arte até mais bonito que nos fliperamas Shinobi mudou seu guarda roupa enigístico e agora sua vestimenta lembra mais uma armadura sem esquecer a máscara e sua espada nas costas o que lhe oferece um visual bacaníssimo na tela e ter um cão como parceiro ajuda ainda mais neste quesito os cenários em si não traziam grandes novidades para a época seguindo a fórmula de jogos doideia de plataforma mas eram muito bem feitos e detalhados contando inclusive com alguns efeitos especiais como quando se usa magia ou efeito paralaxe das nuvens e a água se movendo em planos diferentes criando mais movimentos e animações e deixando as áreas mais belas o jogo está mais colorido contrastes mais fortes no arcade as cores eram mais claras e brandas aqui estão mais escuras e sombrias também uma melhora significativa a grande diferença entre os jogos é que o personagem principal não possui a barra de life ou seja basta ser atingido uma vez para perder uma vida ou algo que acontece no primeiro shinobi de arcade porém alguns esmarrões não são considerados apenas projeta o ninja para trás sem tirar uma vida além disso a presença de um importante sidekicker no jogo Yamato que é o cão fiel do ninja que pode ser utilizado para imobilizar os inimigos um detalhe interessante é que Yamato ao ser utilizado na hora errada é atingido por inimigo e acaba se transformando em um minicão e leva um tempo para voltar ao normal para ser usado novamente Shadow Dancer tem uma dinâmica diferente de Revenge of Shinobi apesar de ambos serem games de plataforma 2d aqui você precisa salvar os reféns durante o caminho que dão bônus e power ups os cenários não são tão complexos também basicamente vão andando para a frente matando os inimigos de vez em quando é preciso subir ou descer é possível subir em plataformas ou passar para o outro lado de uma cerca que por exemplo apertando para cima mais o pulo shinobi pode usar como armas shurikens as famosas estrelas mortais de ferro infinito suas espadas também próximo de inimigos e três tipos de magia de ninjitos que mata os inimigos na tela que só pode ser usada uma única vez em cada estágio muito boas para chefões também são elas a fire magic pilares de fogo surgem para torrar seus oponentes meteoric magic rochas flamejantes caem do céu para esmagar todo mundo e wind magic tornando as avalas saladoras destroem o que encontram pelo caminho uma parte muito legal do game é a fase de bônus que acontece no final de cada uma das etapas shinobi pula de um prédio durante a descida e vai tirando shurikens para baixo de modo que tem que detonar os ninjas inimigos que vão aparecendo ricocheteando entre as paredes ao término da descida ganhando algumas vidas em números que variam de acordo com a quantidade de abatidos dá para ganhar até três vidas nessa brincadeira coisa muito bem vinda o game onde a morte é algo instantâneo em sua maior parte a trilha sonora do jogo foi composta por keisuke tsukuhara o mesmo compositor da versão lançada para os arcades e é uma trilha sonora muito boa na minha opinião uma das melhores que se destacam no console a fórmula é simples mas o resultado é diversão garantida especialmente pelo uso do cão yamato uma novidade para o estilo do jogo ele não está lá só de enfeite não yamato realmente ajuda em trechos mais complicados ou inacessíveis para o ninja basta manter o botão pressionado para atacar até o ícone do meio da tela está cheio então soltar o botão para a fera morder o melhante mais próximo enquanto o cara tenta se livrar do bicho você vai lá e corta o mané ao meio e tasca uma estrela mortal na cabeça do fulano abrindo o caminho mas cuidado se você demorar muito quando o yamato estiver mordendo o inimigo ele vai levar uma bicuda e vai se transformar em um adorável e inofensivo filhote até que você encontre um refém e ele possa voltar a seu tamanho normal os chefões são criaturas monstros demoníacos bastante apenas decorar o padrão de ataques e acertar os shurinkas na cabeça deles os inimigos apesar de terem design bacana não são muito variados e nos dois primeiros estágios você deve encontrar toda a galera que irá surgir no fim do game apesar de ser um game do padrão decoreba shadow dance não é um game enjoativo a verdade é que este é um dos títulos que dá vontade de jogar sempre shadow dance é um grande jogo uma franquia que a cega deveria ter dado mais atenção pois ela tinha absolutamente tudo para ir muito mais longe do que foi talvez até mais do que sua franquia mãe shinobi mas a cega sempre foi famosa por criar muito e deixar de lado depois infelizmente shadow dance acabou sendo apenas mais um capítulo deste triste fato bom vou indo nessa não deixe de curtir compartilhar o vídeo para que o canal chegue logo aos 7 mil inscritos porque galera tá difícil hein valeu falou fique com deus até a próxima fui tchau 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 Tchau, tchau.